Não vem pitar, nem vem pitar, se vibrata já foi Não vem pitar, se vir trocar, não vir chorar, depois Com o time fechado já luta no braço, seu time cabaço agora Já que essa sua mira se nação atira, meu time vai fazer história Porque na verdade nós tem ele e a biquíni, sempre ele colabora E quando ele acorda, não importa o time que o maluco chega e marola Escreve o som pra fala do nó que todos invejam agora Então já afasta uma bola, já basta com meu time ser malentrosa Vem desafiar, nem qualquer lugar, ou lá em meu atalá Paga pra ver, a bala comer, que na queda já vai te guiar Por onde ele passa já gosta, tomando o nego com corda de ouro Se o fim na B, já tomo a GA, já que já escuto o estoura É a BC, paga pra ver, se eu te liga indo na aula, na B Enquanto cê vê, já tento você, que tá doendo e tu tá chorando, por quê? É a BC, paga pra ver, se eu te liga indo na aula, na B Enquanto cê vê, já tento você, que tá doendo e tu tá chorando, por quê? Escuta a cara do seu capitão e eu, já que o time incomoda Suporte do time, com fake do fame, seu time já pinto na roda Marcando o varelo, a parede encarrada, meu time já tem convidácia Com o book pra cima, todo mundo cego, não é um jogo, não é uma dança O cara já nasce, comprando Scott, diz que esse cara tá cheio Terra que brota no caminho da morte, já toma varada no meio Só falta ajuda de mim, quanto a cala, seu time já sente a dor O beck já vem, deitando em cinco, top freq do servidor E o MGR já W, não é, esse cilindro é o verdadeiro Picado no fundo, com a W na mão, mesmo cego, já leva o brilho Se o R for pa, já vamo ganhar, MGR tá na RKC Tá bem confiante, mataram o Prosté e não vão entender É a BC, paga pra ver, o time caindo na aula bem Com a CV, já dentro você, chitada no coto, tá chorando por quê? É a BC, paga pra ver, seu time caindo na aula bem Com a CV, já dentro você Essa mata igual os irmãos dele, velho, tu é com medo Tipo, casamento, topa esse cabo aí Eita, laia Aham, aham, aham Sem brincadeira nenhuma agora, sem brincadeira nenhuma Com toda sinceridade, assim, joga o pinto nessa câmera aí Na moral, tipo, bota pra jogo, bota pra jogo Vai, vai, vai Eu vou ficar mostrando esse barrigão aqui pra todo mundo também, né, velho Que eu não tô comendo vocês, porra Vai, Samar Qual é o nome desse barrigão aí mesmo? Mano, mano Fabian Mano, você consegue se caindo Mano, você consegue se caindo? Sua Mano, você consegue se caindo? Não vai, sim, né, velho lusive A T Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Muito obrigado, meu companheiro. Valeu, velho. De nada, meu companheiro. De nada, meu companheiro.